Inicialmente, venho perante vossas excelências cumprir com o meu dever cívico de atender ao chamado dessa comissão. Eu justifico que o fato de não me fazer pessoalmente presidente se deve em ordem judicial, lavrada pela 23ª Bara Federal de Curitiba. Com relação aos fatos que foram apurados nessa comissão, destaque que atua a longa data no setor de ativos técnicos a esse respeito, motivo pelo qual certamente poderia e gostaria de contribuir com relevantes informações acerca do funcionamento tecnológico, técnico e também do mercado de criptoativos. Por outro lado, eu faço questão de destacar isso desde já, que absolutamente nenhuma das operações que realizei nessa seara é ilegal. Ao contrário do que faz parecer o Ministério Público Federal atuante em Curitiba, que, com pesar, demonstra, uma vez mais, desconhecer as particularidades deste ramo, causando indigesta situação de instabilidade no mercado de criptoativos e descréditos no setor, o que pode gerar consequências à economia nacional. Não é de hoje que as investidas desmedidas e impensadas dos, abre aspas, acusadores de Curitiba, fecha aspas, minam os setores regulares da economia, em grandes empresas e a vida pesada ao distante, a presença de data, por orientação da minha defesa técnica, irei me valer do meu direito constitucional de permanecer em silêncio, visto que respondo, como dito, a ação perante a 23ª Vara Federal de Curitiba. Qualquer fala minha, neste momento, poderia ser mal interpretada naquela esfera e utilizada em meu desfavor.